É isso aí amigos antenados do meu canal, tudo bem com vocês? Aqui é Rodrigo Nogueira com um vídeo super interessante, tá bom? Estamos na Rodovia Federal BR-101, já já estamos chegando em Itamaraju, tá bom galera? A principal finalidade desse vídeo é justamente conscientizar todos os meus fiéis inscritos e visitantes, amigos, parceiros, colegas, referente a um assunto muito importante, tá bom? São precisamente 17 horas, esse horário é muito perigoso, então se você não utilizar o seu farol aceso, principalmente nesse período finalzinho de tarde, já iniciando a noite, você vai estar pondo o pessoal que está vindo na contramão em risco, bem como a si próprio, então ande com a tensão dobrada, principalmente quando for iniciar uma ultrapassagem, faça a ultrapassagem na certeza, porque infelizmente existem pessoas que trafegam esse horário com o farol apagado, a principal finalidade do farol é justamente passar essa comunicação visual para que possamos ao certo ter certeza do que está vindo no sentido oposto, é simples a regra, quem quer ver tem que fazer por onde ser visto, então não adianta você querer apenas ver as pessoas para facilitar a sua dirigibilidade, você tem que também fazer por onde ser visto, porque a segurança que você promove, vai promover para todo mundo, então não devemos ser singular nessa questão promover a segurança, porque a partir do momento que você faz a sua segurança, você vai estar fazendo a segurança na sociedade, todos de modo geral que porventura esteja trafegando na estrada, então vamos utilizar os faróis acesos sempre, principalmente nesse período aqui agora, porque é realmente muito perigoso, muitas das vezes o trecho reto está nublado, está nesse finalzinho de tarde, já o campo de visão não é tão satisfatório, quando menos espera, você inicia a ultrapassagem, aí vem um veículo fazendo, perdão, vem um veículo no sentido oposto, com o farol apagado e você não vê, você perde o campo da informação e é realmente muito perigoso galera, é muito perigoso mesmo, principalmente os veículos que não causam contraste, a cor não causam contraste com o horizonte, de repente está nublado, o veículo pode ser grafite, preto, cinza, você não vai enxergar, tem que estar com o farol aceso para que você tenha essa ideia de que eles estão vindo, então é de suma importância, andar antenado com essas informações, porque eu já vi muito acidente acontecer, tá bom? E o principal causador foi justamente isso, o cara está com o farol apagado, e o outro guerreiro da contramão inicia a ultrapassagem, sem ao menos ter a certeza, para finalizar o vídeo com chave de ouro, vamos aqui com seta para a esquerda, vamos fazer a ultrapassagem tipicamente correta, É isso aí, vou zinar para o nosso colega ali, tá? Trabalhador, você que é inscrito no canal, desde agradeço pelo apoio, você que não é inscrito, inscreva-se, ative o sino para receber meus vídeos semanais, saudações e até os próximos conteúdos, valeu!